Se é verdade que eu nunca tive militância política, e realmente nunca tive, mas eu posso dizer a você que nos círculos sociais, no âmbito profissional em que eu sempre trafeguei, eu sou uma das pessoas que mais conhece política. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter a disposição de se lançar na arena. Vamos lá, dois exemplos de juízes que entraram para a política. Lá de cima, Flávio Dino, uma estrela da nova esquerda brasileira, fazendo uma carreira política brilhante. Aqui de Curitiba, Sérgio Moro. O pecado de Sérgio Moro foi não ter tido a transparência que você esteve conduzindo o seu julgamento? Não, não diria isso, não. Eu disse isso a ele, ele esteve aqui na minha casa e já disse a outras pessoas. Eu acho que há um consenso. O pecado dele foi confiar em Jair Bolsonaro. Foi ter entrado para o governo Jair Bolsonaro. Nessa sexta-feira, ele discursava numa fábrica em Maringá, quando uma explosão na fábrica matou duas pessoas. Você já disse mais de uma vez que Moro e Lula correm risco de vida. Eu disse isso ao Moro. Disse isso ao Moro. Eu perguntei, você está se cuidando? Você está tomando as cautelas necessárias em nível de segurança? Justifiquei a pergunta porque eu acho que o Brasil de hoje é um Brasil muito mais violento do que o Brasil de quatro anos atrás e de oito anos atrás, que é o momento que eu deixei o Supremo Tribunal Federal. Quando eu deixei o Supremo Tribunal Federal, eu andava o Brasil afora, sem segurança, sem nada. Rodeio o Brasil durante quase três anos, fazendo palestras, pagas, etc. Segurança quase zero, precária. Não faria isso hoje. Nas eleições de 18, o senhor declarou voto a Fernando Haddad no segundo turno. Nesta, você está planejando votar no PT de novo? Eu ainda não formei minha... Mas, com certeza, jamais votaria em Jair Bolsonaro, né? Jamais. Se, diante do fracasso até agora da terceira via, aparecerem reais chances de vitória para Bolsonaro, você entraria no páreo? E aí E aí E aí